Olá, eu sou Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o CBE, e sejam bem-vindos a mais um Infra e o Minuto. Há cerca de dois anos e meio, o hidrogênio verde ganhou espaço na discussão do setor de energia nacional e internacional. Apontado por muitos como uma peça que faltava para a transição energética bem-sucedida, a gente do setor de energia busca um bom posicionamento nesse mercado nascente e com alto potencial econômico. O avanço da pesquisa e desenvolvimento do combustível prova o enorme potencial de produção aqui no Brasil e a alta sinergia entre o biocombustível e a nossa matriz energética. A novidade nesse sentido foi o anúncio da construção da primeira planta do mundo de produção de hidrogênio renovável a partir do etanol na cidade de São Paulo. A unidade será parte da primeira etapa de um projeto liderado pela Shell em parceria com a USP, o Senai, a Hitron, a Raizen e a Toyota. A previsão é de que a planta fique pronta já no ano de 2024 e o objetivo é viabilizar o uso de carros elétricos a hidrogênio aqui no Brasil. Essa primeira fase do projeto será composta por uma unidade reformadora de etanol com capacidade de produção de 50 metros cúbicos por hora, um volume suficiente para abastecer um carro por hora e um posto de abastecimento próprio. Toda a infraestrutura vai ser instalada na cidade universitária da USP e vai ter a finalidade de avançar a pesquisa nesse segmento esclarecendo variáveis ainda desconhecidas para o mercado, como por exemplo o custo de produção, rendimento, manutenção de equipamentos e etc. A segunda etapa está prevista para 2025 e prevê uma capacidade produtiva de 500 metros cúbicos por hora com potencial de abastecer 10 carros por hora, porém ainda não tem lugar definido para a instalação. A terceira e última fase vai ser executada de acordo com a evolução da demanda. Apesar da escala relativamente pequena em comparação com compromissos de investimentos bilionários anunciados para o porto de Pecém, por exemplo, o projeto se destaca aqui no quesito inovação. Um estúdio recente da WWF Brasil apontou que o hidrogênio produzido pela reforma do etanol tem um custo unitário menor do que aquele feito a partir de energia solar, demonstrando a alta competitividade desse modelo. Muito obrigado e até o nosso próximo minuto. Inscreveu-se no canal do Poder 360? Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. E aí Abertura